olá galera bom dia boa tarde boa noite pessoal estamos aí com mais um vídeo em nosso canal e agora um vídeo bem conhecido tá pessoal ou seja de uma lavadora bem conhecida porque a lavadora que a gente vai estar mostrando a vocês essa Electrolux 9 kg eu quero dizer para vocês o seguinte é o que mais se conserta em Curitiba são máquinas Electrolux não é por nada é que a Electrolux aqui em Curitiba é forte é uma empresa que vende muita máquina né e tá em Curitiba instalada né então são muitas máquinas Electrolux que a gente tem que mexer em Curitiba gente se vocês olhar para cá um lado para outro vocês vão ver uma duas três quatro cinco cinco Electrolux aqui aqui só aqui pessoal comigo aqui ó começando ali ó tem uma Electrolux e duas três ali atrás tem uma grande quatro e aqui cinco só aqui tá e vamos ver uma Panasonic e uma Brastemp e uma Consul quer dizer o que mais tem que mais tem Electrolux tá gente tá aqui em torno de devo ter aqui vamos ver quatro sete nove umas treze máquinas tá pelo menos nove ou dez Electrolux onde tem treze máquinas aqui em Curitiba nove ou o que tem Electrolux então quer dizer é o que mais tem não tem nem como comparar a Electrolux com as outras aí pela quantidade não não vou dizer que seja melhor que as outras que as outras também são boas certo as outras máquinas também são boas outras marcas são boa só que ela é que tem muito e mais aqui é o grande número e aqui essa aí tá bem cara para galera aí a gente vai mostrar essa máquina porque ela tá aqui essa máquina aqui ela é de um pessoal da Venezuela né aqui tem muito pessoas da Venezuela muita gente nessa comunidade aqui venezuelano e essa máquina deles e veio resolver e nós vamos mostrar para vocês que tá acontecendo essa máquina ela não tá batendo a roupa não lava eu vou soltar aqui a tampa traseira gente para mostrar para vocês aí como é que tá aí a máquina não tá batendo só que a gente ainda não sabe por que ela não tá batendo pode ter várias coisas aí que pode fazer a máquina parar de bater pode ter várias tem vários motivos para uma máquina parar de lavar e é essa ela ela tá centrifugando tá pessoal e centrifugando bem só não tá batendo e parece que vem com um pouco de água aqui dentro dela não sei porquê mas ela tá jogando água também eu até vou ligar vou ligar ela aberta para vocês dão uma olhada vamos ver aí pessoal igual a ligadinha nela aí esperando aí como é que ela tá tá com um fio aqui com uma extensão aqui de quase 10 metros não precisava de tanto fio assim né Aí galera, vou ligar ela Pra jogar água Já liguei Eu tô com a água dele Não dá muita coisa não Aí tinha um pouco Esse quanto é o barulho da água Tá aí Vê onde que tá a manguinha Não ficaram que nem tão mexendo Pra ver Como eu falei aí Ela tá centrifugando Tá deixando a gente Pra gente ver aí Aguarda um pouquinho pessoal Ela já vai entrar em centrifugação Porque ela tá torcendo bem Ela só não tá batendo Não sabemos se caiu alguma coisa aqui embaixo Pode até ter caído alguma coisa Embaixo do batedor Tá travado Pode ser a mecânica dela que me presta A gente vai tentar olhar aí Aguentei um pouquinho pessoal Ela já vai entrar em centrifugação Ela demora aí uns 4 minutos Porque é o tempo que ela demora pra jogar água Mas lá Logo ela já Conseguiu assim E se ela já liberou o cesto Já tá liberado Logo ela começa a torcer Já começou Só botar a mão aqui Tá funcionando muito bem Silencioso Olha aí galera Maravilha pra lavar O problema Quer dizer Maravilha pra torcer né O problema é lavar Agora eu vou parar ela Bem devagarinho Isso tá legal isso O trago né Ótimo Tá beleza aqui ó O sistema lá embaixo Tá ótimo O problema é só com isso Desliguei ela Mas eu vou ligar Pra mostrar pra vocês Que ela não tá lavando Aí ó Coloquei no lavar Agora eu vou soltar A manguerinha do pressostato Vou assoprar aqui Vocês sabem quando assopra Que ela tem que bater né pessoal Com água ou sem água né Pra assoprar Dá pra ver que alguma coisa Tá trancada Tá vendo gente Vai der jeitinho Tá bom Então a gente vai deitar a máquina E vai tentar identificar Qual é o problema Como eu digo sempre pra vocês Vem máquina todo dia Todo dia tem máquina Todo dia tem Serviço Diferente E vídeo Diferente Mas nunca Nunca dá pra dizer que Já sabe o que tá acontecendo Porque as vezes Você pega uma máquina É uma coisa Pega outra A mesma máquina E é outro problema Então A gente nunca sabe Exatamente o que vai encontrar Aí pela frente Agora nós vamos Tirar essa tampa ali Essa proteção Eu vou Melhorar aqui a câmera Pra galera poder acompanhar Aí pessoal Eu posso até aproximar Um pouco aí Tá bem manchado de graxa Embaixo aí Passa de mancha Como vocês já viram A máquina toda Eu também quero ver Pessoal Quero ver o que Que tá acontecendo Por que ela Chave 10 Por que ela parou Ela parou De um jeito bem Bem estranho Aí galera Vamos Soltar aqui Alguns dois Para fundo Nós estamos vendo Aqui o sistema Como é que tá Muitas vezes O problema é dentro Do mecanismo Pra máquina não bate E as vezes Pode ser fora De um jeito bem Tá vendo aí que tá tudo travado aqui Só tá funcionando pra sempre fugar Mas eu já vou adiantar pra vocês O que eu achei de falta aqui pessoal Faltou uma peça na máquina aqui Que eu não encontrei aqui Um pedacinho de plástico Tá faltando uma peça na máquina aqui Que não veio E só por causa dessa peça A máquina não tá funcionando E essa peça não veio junto aqui Pode ser que ficou na casa da mulher Porque essa peça tá faltando aqui Eu até vou adiantar pra vocês A máquina só acende fogo e não bate Mas quando eu fiz isso aqui Tá indo Pra lá e pra cá não vai Porque tá pra centrifugar Porque pra ir pra lá e pra cá Precisa de uma peça que eu vou falar o nome Pra vocês já já Então porque a máquina só tá centrifugando E não tá batendo Faz tum tum Como vocês viram Gente vai ser um único vídeo E é nesse vídeo que vocês vão ver Já vou providenciar a peça tal E vou colocar aí na máquina E vou mostrar pra vocês o que é Porque ela tá só centrifugando e não batendo E vocês já vão ser testemunhas dessa realidade Até a próxima Até a próxima Até a próxima Obrigado.